2, 3, História da Princesa da Serra Misteriosa, autor, Minelvino Francisco Silva Hoje dia 1 dos 6, nós estamos ao vivo no canal de Literatura de Cordel e Imagens do Sertão E depois, e depois nós vamos, nós vamos, e depois esse vídeo será cortado e postado no canal de forma separada Beleza pessoal, uma boa noite até a Cristina, e vamos lá Espera aí rapidinho, deixa eu só arrumar aqui o cordão pra todos conseguirem ver Minelvino Francisco Silva, História da Princesa da Serra Misteriosa A força que o amor tem é como magnetismo, é uma eletricidade, igualmente hipnotismo, porque obriga o amante a cair no maior abismo O amor é uma seta no coração do amante, é igualmente um punhal da ponta de lacerante Que quem ama entra em batalha, mata ou morre num instante Assim prendendo narrar uma história aventurosa, do moço e uma princesa, e uma negra invejosa Vamos ver de ambas partes quem vai ser vitoriosa Numa cidade da China, denominada Cantão, residia antigamente um honrado cidadão, o qual era muito rico e tinha um bom coração Esse velho na cidade, era muito conhecido, dava esmolas à pobreza, pois era compadecido Ali de ricos e pobres, ele era muito querido Era esposo de uma dona, filha da mesma cidade Honestamente viviam com respeitabilidade Eram aplaudidos por todos, esse casal de igualdade O casal de ambas partes, tinha um coração bondoso Eram católicos romanos, tinham um fé no poderoso Um amava Jesus Cristo, outro vivia de tudo Naquela santa união, cada vivia contente O criador concedeu, terem três filhos somente Com fruto do amor, viviam alegremente Os nomes que deram a eles, no ato de os batizar O mais velho Joaquim, o mais moço Josafá E o caçulo Joãozinho, este é quem vai triunfar Josafá e seu irmão, eram muito depravados Não obedeciam aos pais, eram muito mal criados Adiante nós veremos como foram mafadados Joãozinho, pelo contrário, era muito obediente Com seus bondosos pais, convivia alegremente Era amado de seus pais, igual um anjo inocente Agora vamos falar, numa serra que havia Daia quarenta léguas, numa grande travessia E nessa serra encantada, uma princesa existia Era uma serra azulada, uma montanha horrorosa Muitas se assombrava, por ter visão espantosa Por isso o povo chamava, a serra misteriosa Muitos naquela montanha, ouviu o galo cantar Tocar corneta e tambor E voz estranha soar Cantar da linda canção Até violão tocar Muitas vezes se ouvia O som de valsa saudosa Apaixonava o ouvinte Essa voz melodiosa Todo o pessoal temia A serra misteriosa Agora vamos falar, no velhinho cidadão Residente na cidade Denominada Cantão Dos seus três filhos queridos Quero dar a descrição Joaquim, que era o mais velho Um dia pôde pensar De pelo mundo sair Para só te procurar Até que a felicidade Ele pudesse encontrar Chamou a seu pai e disse Por essa justa razão Que ia sair no mundo Nessa mesma ocasião O velho aí concordou Com a sua opinião Disse o velho Vá meu filho Na paz de Deus verdadeiro Que deseja de seu pai Perguntou-lhe presenteiro Queres ter muita bênção Ou ter bastante dinheiro? Ambicioso Joaquim Disse nessa ocasião Eu quero é muito dinheiro E quero pouca bênção Pois Joaquim era avarento Amigo da ambição O pai deu muito dinheiro Muito pouco abençoou Ele pegou o cavalo Ligeramente selou Se despediu dos parentes Sete horas viajou Viajou sem ter destino Esse nobre cavaleiro Galopando no cavalo Gordo poçante ligeiro Subindo serras e montes Viajou o dia inteiro Os aros do sol furavam As nuvens de enfirmamento E o rapaz viajava Com todo contentamento A tardinha ele chegou Num estabelecimento O cavalo do rapaz Era de grande valor Pois no poste na coragem Não tinha superior Vinte léguas todo dia Ele era vencedor O moço naquele dia Fez jornada vantajosa No outro dia passou Numa montanha horrorosa Era essa travessia Da serra misteriosa Quando o moço foi passando Nessa grande travessia Montado no seu cavalo Às doze horas do dia Encontrou uma velhinha Que desta forma dizia Pra onde vai meu netinho Que nessa serra chegou Vou andando sem destino O moço assim lhe falou Procurar jeito da vida É atrás disso que eu vou A velha disse É verdade Tenho muita compaixão De quem anda pelo mundo E naquela ocasião Aí ele deu uma fruta Que tinha ela na mão Disse ela Meu netinho Essa fruta vou lhe dar Escute bem o que lhe digo Como vou explicar Você só quebra essa fruta Aonde a água encontrará Aqui Ele passando E a velhinha Falando com ele Ele recebendo a fruta Da velha se despediu Deu os agradecimentos A viagem prosseguiu E naquele mesmo instante A velhinha se sumiu Chegando a ele adiante Com a dita fruta Na mão Disse só aquela velha Suponho que sou babalhão Naquilo o inocente Bateu a fruta no chão Quando a fruta se quebrou Saltou lá uma princesa Era mesmo a maravilha Um encontro de beleza Ele até ficou pasmado Pois pra ele foi surpresa Dá-me água, dá-me água Que a sede devora eu Ele dizia não tem E de sede ela morreu Naquele mesmo momento Dali desapareceu O rapaz ficou tristonho Com aquele acontecimento Dali mesmo ele voltou De coração comovido Disse sei que nada arranjo Já estou convencido Voltando chegou em casa O caso pôs a contar Agora quem vai sou eu Disse o moço Josafá Preveniu o necessário Para depois viajar Então falou ao velho Dizendo eu quero partir Percorrer muitos lugares Minha sorte decidi Logo pegou seu cavalo Para a viagem seguir O velho lhe perguntou Com muita satisfação A seu filho Josafá Indagou a opinião Tu queres muito dinheiro Ou queres muita benção Ele respondeu ao velho De modo presenteiro Eu quero pouca benção E quero muito dinheiro O velho deu muitos contos Com justiça e muito ordeiro Ele aí se despediu De todo o seu pessoal Abraçou seus irmãos Com isto é natural Ele saiu prevenido Por causa de algum rival A neve naquela hora Cobria todo abaixinho O céu estava nublado Porém no tempo De xiu Ele dormiu nessa noite A beira do grande rio Viajou no outro dia Na travessia passou Doze horas mais ou menos Com a velha se encontrou Pra onde vai meu netinho Ele a ela perguntou Ela a ele perguntou Eu vou andar pelo mundo O rapaz lhe respondeu Percorrer muitos lugares E este é o destino meu A velha naquela hora Uma fruta ele deu Ele disse Meu netinho Agora eu vou te ensinar Essa fruta só a quebres Aonde a água encontrar Com isto será feliz Se fizer o que eu mandar Josafá agradeceu E partiu na mesa hora Despediu-se da velhinha E viajou sem demora Montado no seu cavalo Seguiu na estrada fora Ele chegou adiante Porém sempre imaginando Foi pegando a dita fruta Consigo mesmo pensando É idiota aquela velha Ou está aí me enganando Bateu a fruta no chão Uma jovem apareceu Me dá água, me dá água O moço lhe respondeu Que ali não tinha água Até que ela morreu Josafá ficou pensando Quase que se suicidava Outra jovem como aquela No mundo não se achava Ficou ali vacilando E como louco chorava Aí o moço voltou Um bocado apaixonado A beleza da princesa O deixaram embriagado Ele aí voltou pra casa Plistonho desconsolado Chegou em casa contou Tudo quanto acontece Tudo quanto aconteceu Assim Joãozinho lhe disse Quem vai agora sou eu Você não arranja nada Josafá lhe respondeu Uma boa noite Cladelmar Rocha Uma boa noite Cladelmar Rocha O romance do Boa Misterioso Ele já tá gravado aqui no canal Foi gravado recentemente Tá aqui no canal O romance do Boa Misterioso Beleza meu querido É só procurar aqui no canal O romance do Boa Misterioso Que o senhor acha aí Para a leitura Eu sou o Carlos Moisés Meu querido O João Carlos Ele fica aqui com vocês Aos sábados e domingos Vive a Deus Disse o rapaz Jesus há de ser por mim Eu com fé no Pai Eterno Não vejo nada ruim Amanhã viajarei Foi logo dizendo assim O pai dele perguntou Com muita satisfação Deseja muito dinheiro Ou então muita benção Esse aí naquela hora Mudou de opinião Muito ao contrário dos outros Disse Joãozinho ligeiro Eu quero muita benção E quero pouco dinheiro Dinheiro não vale nada Para nosso pai verdadeiro O pai dele com a mãe Muita ele abençoou Apanhou muito dinheiro Contente a ele empregou Se aos outros deu dinheiro A Joãozinho redobrou Joãozinho se despediu De todo o seu pessoal Escolheu para a viagem Um forte e bom animal E a viagem foi seguindo Com Deus no seu ideal O velho pai de Joãozinho De mãos postas para os céus Fazendo uma rogação Dizia assim Santo Deus Tem de dó do meu filhinho Aumentai os passos seus Joãozinho seguiu viagem Por aquela mesma estrada Que seus irmãos tinham ido E não arranjaram nada Foi passar no outro dia Na travessia falada Viajando o dia inteiro Quando foi no outro dia Tocou pro sorte passar Nessa dita travessia Encontrou a tal velhinha No pino do meio dia Bom dia minha velhinha A velha lhe perguntou Pra onde vai meu netinho Joãozinho nada negou E logo naquela hora A ela tudo explicou A velha disse Meu filho Tu vais ser vitoriosos Porque parece que tu Não és rapaz orgulhoso Tu és gentil e cortês Também muito corajoso A velha naquele instante Tinha uma fruta na mão Entregou o rapaz Nessa mesma ocasião A velha disse Meu filho Preste-me bem atenção Meu neto Leva essa fruta Que é a tua felicidade Só quebre-se onde achar água Que surge uma novidade Porque tu és um rapaz De coração sem maldade Ele recebeu a fruta Despediu-se da velhinha Disse naquele momento Muito obrigado A vozinha Prosseguiu sua viagem Até bem de tardezinha As três horas mais ou menos Ele no rio chegou O moço bebendo água Da tal fruta Da tal fruta se lembrou E ele para quebrá-la A ocasião chegou Ele aí pegou a fruta Bateu com ela no chão Surgiu uma bonita princesa Nessa bela ocasião Ele disse Eu quero água Com clamor e aflição Pegou a água no chapéu E a bela princesa deu Ela recebendo a água Ligeiramente bebeu Até que matou a sede E com isso não morreu Uma boa noite Claudemar Rocha Meu querido Muito obrigado Deus abençoe aqui Claudemar Rocha Um grande abraço Raila Teles Leonardo Brandão Boa noite Terezinha Teles Um grande abraço Aqui para Terezinha Teles Para todos vocês Que estão aqui comigo Um grande abraço Pegou a água no chapéu E a bela princesa deu Ela recebendo a água Ligeiramente bebeu Até que matou a sede E com isso não morreu Ela mitigou a sede Disse para o rapazinho Você me desencantou E já é meu queridinho Foi abraçando e beijando Todo o rosto de Joãozinho E quando o moço foi vendo Aquela rara com candura Que era a flor da beleza A deusa da formosura Também deu nela um beijinho Soveu netas de doçura Porque aquela princesa Era um anjo encantador Em beleza parecia A mais dolorosa flor Disse ele em Bria Game Nas asas do teu amor O leitor deve lembrar Da cordilheira escambrosa Da princesa encantada Da serra misteriosa Pois era essa princesa Muito bela e virtuosa O moço disse A princesa Você aí vai ficar Vou depressar a cidade Para depois vir lhe buscar Trarei uma carruagem Para poder lhe levar A princesa lhe ficou Ele a seguiu E ele a seguiu A viagem Direto para a cidade Seguiu com fé e coragem Para levar a princesa Foi buscar a carruagem A princesa lhe ficou Pelo rapaz esperando E num próximo arvoredo Depressa foi se trepando Dali a 15 minutos Uma negra foi chegando A negra pois foi pegar a água Viu a sombra da princesa Tão formosa como Vênus Um encanto de beleza A negra ficou olhando Toda aquela boniteza A negra se confundiu Que a sombra fosse dela Mas não olhava para cima Para ver a linda donzela Porém a negra pensava Que aquela sombra era ela Disse a negra nessa hora Com gestos de admirar Uma jovem como eu Agora me rebaixar De viver botando água Ser escravo e tercinhar Bateu o pote no chão A caréria voou Aquela negra encherida Logo para casa voltou A patroa foi dizendo O seu pote se quebrou A senhora deu outro pote Para a água ir buscar Dizendo vá bem ligeira Depressa tem que chegar Eu quero ver se você Outro pote vai quebrar A negra chegou a fonte A mesma sombra avistou Disse a senhora desaforo Tão bonita como sou Tacou o pote no chão Que a caquera voou A princesa observando Com vontade de sorrir Porém prendia a risada Para não escapulir A negra voltou para casa Chegando lá foi mentir E disse-me assim Ah, eu na fonte escorreguei Não pude me segurar Outro pote eu quebrei Porém não foi minha culpa Que os pote esbagassei Assim a enraivecida Disse bastante zangada Ah, com todos os diabos Essa negra está danada Agora leva esta lata Quero ver ela quebrada Ela recebendo a lata Para a água ir buscar Seguiu direta para a fonte Quando lá pôde chegar Viu a sombra da princesa E tornou a se zangar A negra era esquisita Parecia a mãe do cão Viu a sombra da princesa Nessa dita ocasião Disse a ela desaforo Tacou a lata no chão A lata com essa queda Ficou até amassada A princesa veio da cena E achou muito engraçada Não pôde mais suportar Deu uma grande risada A negra olhou para cima Foi avistando a princesa Era um anjo de candura Um encanto de beleza Para a negra aquela jovem Foi uma grande surpresa A ousada dessa negra Ao depois de reparar Disse foi você que fez Todos os potes eu quebrar Já quebrei todos os potes Que tinha a minha sinhar E disse assim Sinhazinha Eu acho lindos seus olhos A senhora agora desça Para eu catar uns piolhos Era a tragédia da negra Para cravar os seus abrulhos A princesa coitadinha Que da traição não sabia Desceu inocentemente Ver o que a negra dizia E a negra chegou-se a ela Fingindo ter alegria Disse a negra feiticeira Grandemente admirada Minha linda sinhazinha Eu estou bastante abismada Vou tirar-lhe um piolinho Porque ele acho engraçada Aquela negra invejosa O cafuné foi cantar Na cabeça da princesa Um kengo pôde formar Para aquela princesinha Novamente se encantar Para tirar o piolho A negra se preparou Na cabeça da princesa Um alfinete enfiou A princesa numa pomba Depressa se transformou Virada na linda pomba Bateu asas foi voando A negra no arvoredo Ligeiro foi se trepando Daí a poucos minutos O Joãozinho foi chegando Foi surpresa desgraçada Quando o Joãozinho o viu Chegou em vez da princesa A negra feia avistou Com uma voz de brazavela Joãozinho lhe comparou Disse a ele o que foi isso Você não era princesa Como ficou feio assim Disse ela com certeza Foi o sol que me queimou Mas foi fazendo a defesa Eu desci pra beber água Que a sede me devorava E não julguei que o sol No momento me queimava Você custou enxergar E sou preta como escrava Aquela negra argilosa De cima do pau desceu Aí o pobre rapaz No momento entrececeu Dizia na sua alma Meu Deus o que faço eu Porém já tinha trazido Uma bela carruagem Para levar a princesa Que ia ser sua imagem Lente botou a negrona E dali seguiu viagem Quando chegou a cidade Comprou um lindo sobrado Na melhor praça que tinha Já todo bem mobiliado Era um sobrado Granfino De ouro todo Bordado O pobre de Joãozinho Vivia contrariado Não escrevia Seus pais E nem mandava recado Foi morar com aquela negra Pra ver o resultado A ousadia dessa negra Com ele quis se casar Mas ele dava de fora Isso não quis aceitar A pena A pena No seu sobrado Foi com a negra morar Deixemos aqui o moço Na vida de meditar Falemos sobre a negrinha No patrão e na sinhar Quando deu a lata a ela Para a água e buscar Deu cinco horas da tarde E a negra não chegou Ficaram todos veixados Muita gente a procurou Disseram foi o diabo Que a ela carregou Porque um rapaz não vai A ela dar ousadia Uma negra como aquela Que é feia em demasia Os homens só querem ela Para fazer anarquia Agora nós vamos tratar Agora nós vamos tratar Vamos Agora nós vamos tratar Sobre o caso do rapaz Vivendo com aquela negra Feia que só satanás Acho que só Acho que no mundo velho Foi assim que não nasce mais Feia assim não nasce mais Ele olhava para ela Amarrava o coração Todo dia uma pombinha Lamentava uma canção Para Joãozinho trincado Era grande distração O rapaz um dia disse Um lacinho eu vou armar Para pegar aquela pomba Para mim mesmo criar Porque eu gosto de ouvir A linda pomba cantar Aquela negra malvada De tudo estava sabendo Que a pomba era princesa A Joãozinho foi dizendo Se não matar aquela pomba Eu termino até morrendo Disse a negra Meu amor Mande essa pomba matar Eu não comendo ela assada Sei que vou me acabar Há dois meses estou grávida Vivo sempre a desejar Aquela negra sagaz Formaram um bucho de pano Para enganar o rapaz É que forjou esse plano Queria comer a pomba Que tinha o sentido humano Mas Joãozinho respondeu Você pode se danar Eu tendo a felicidade De aquela pomba pegar No mundo não há ninguém Para fazer a matar Aí armou um lacinho Nessa mesma ocasião Quando a pombinha chegou Cantou uma linda canção No fim recitou um verso Assim não me pega não O bateu asas foi embora O rapaz triste ficou O lacinho que ele fez Novamente desmanchou Outro bem feitinho laço No dia seguinte armou No outro dia a pombinha Nos ares vinha voando Posou no mesmo arvoredo Sua cantiga cantando Joãozinho que estava perto Ficou tudo observando A pomba atormou a cantar Uma valsa apaixonada O moço disse consigo Essa pomba encantada Pode ser minha princesa Que em pomba foi transformada A pombinha ali cantou Bateu asas foi-se embora Com aquilo Joãozinho De saudade quase chora E desmanchou o lacinho Isto a ver sem demora O outro lado bem feitinho O rapaz ali armou Foi uma felicidade A sua pombinha pegou Com todo o contentamento Para casa viajou E boa noite Marina Lima Machado Agnaldo está comigo Raila Teles Hamilton Antônio Sério Pessoa Eva Ângelo Uma boa noite a todos vocês E muito obrigado Pessoal Essas expressões aqui De negra Negrona Pela época do Cordel Era normal Que se falasse assim Não quer dizer Que o autor Era racista Viu pessoal Pela época do Cordel O Cordel é muito antigo E nessa época Era normal Que se falasse assim E nem é da minha opinião Pessoal Que se fale assim Eu não posso mudar o Cordel Porque o Cordel Foi escrito assim Eu estou aqui só Para ler O romance para vocês A Marina Lima está aí Marina Lima está Pergunta para ela Sobre o Cordel Que ela falou Que O pai A mãe Joga o filho no mar A gente está procurando Esse Cordel Pergunta se está gravado Marina Lima Machado O romance Que a senhora pediu Do pai Que jogou O filho no mar Os pais que jogaram O filho no mar Esse Cordel A senhora viu Aqui no canal Ele está gravado Aqui no canal Fala o nome Para a gente Beleza Se a senhora Já sabe E se a senhora Ouviu aqui no canal Fala aqui para a gente Porque se a senhora Já viu esse romance Aqui no canal Nós temos uma ideia De como procurar Esse romance Antônio Cristino Também toquei Muito obrigado Vamos lá pessoal Então continuando O romance pessoal Ele foi escrito Há muito tempo Eu estou simplesmente Lendo o romance aqui Narrando a leitura O Cordel para vocês Não é da minha opinião Eu só estou lendo E nem Nem que o autor É racista Ou está cometendo Uma injura racial Porque esse Cordel É muito antigo Então nós não podemos Julgar Pelas palavras Beleza pessoal Eu estou aqui com o Caio Uma boa noite Para a Carla Silva E para o Caio Vamos lá então E quando chegou em casa Com a pombinha na mão A negra danou-se logo Fazendo lamentação Para comer a pombinha Se enrolava pelo chão Disse ele para a negra Vá caçar o que fazer Porque eu não vou matar Ela é para você comer Dez cílios que você tenha Se é por isso vai morrer Na pomba aquela hora O moço estava alisando Passando a mão na cabeça Foi o alfinete achando Ele tirou o alfinete Ela foi desencantando E por milagre de Deus Se virou numa princesa A mesa que era dele O primor da natureza Embriagou-se Joãozinho No brilho da boniteza A negra quando foi vendo A jovem desencantada Disse consigo danou-se Agora estou desgraçada Para mim não há remédio Pois vou morrer enforcada E nesse dito momento Que a jovem desencantou Tudo quanto a negra fez Ela Joãozinho contou Que devo fazer com ela Ele alegre perguntou Disse a princesa com ela Não quero que faça nada Mas pegue dois burros brabos Neles amarra a danada Ela prenderá direitinho Direito como se arma o cilada Ele sem perda de tempo Mandou dois burros pegar A negra nesse momento Ele mandou amarrar Na cauda de cada um Para poder se vingar Aqui Depois da negra amarrada Deu um grito e foi soltando Os animais se abriram A negra foi se rasgando Os burros loucos de medo Correram até não sei quando Agora vamos voltar Aquela serra escambrosa Muito perto de cantão Cordilheira pavorosa Que o povo só chamava A Serra Misteriosa Há mil e quinhentos anos Que tinha sido encantada Por uma bruxa maldita E um gênio diabrado Um rei, rainha e princesa E todos desse reinado Era lindo esse reinado Porém não tinha presteza Em montanha transformado Nele só tinha tristeza E quem o desencantasse Casaria com a princesa Disse a princesa Joãozinho Vamos para o meu reinado Faz mil e quinhentos anos Que ele estava encantado Você ou desencantou Comigo será casado Então no dia seguinte Ambos seguiram viagem Para o reino da princesa Numa bela carruagem Contemplando o Paranama Da bonita paisagem A Serra Misteriosa Já tinha desencantado Estava uma capital E o povo entusiasmado Foguete no ar subia E todo mundo animado Foi chegando a carruagem Com Joãozinho e a princesa Uma linda maravilha Um encanto de beleza O povo já os esperava Porque já tinha certeza O rei abraçou a filha No jubiloso momento Como também a Joãozinho Com o maior contentamento Houve festa em três semanas Depois desse casamento Joãozinho a felicidade Encontrou nessa princesa Chamava-se Amabilha Esse encanto de beleza Ele passava a sorrir Nos braços daquela deusa A tal negra feiticeira Foi quem perdeu o pirão Os burros que a conduziram Fizeram espatifação Até hoje tem pedaços Da negra ali pelo chão Joãozinho vitoriou Pois casou-se com a princesa Joaquim e Josafá Morreram na incerteza Filhos desobedientes Nem de Deus tem a defesa Vou terminar a história Já contei como se deu O leitor ficou ciente De tudo o que aconteceu Quem não comprar este livro Sofre o que a negra sofreu Literatura de Cordel Imagens do Sertão História da princesa Da Serra Misteriosa Autor Mineolvino Francisco Silva Muito obrigado A todos vocês Que estavam aqui Pessoal Que estão aqui Na transmissão Tchau Tchau